O Superior Tribunal de Justiça manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que aplicou o entendimento de que não há proteção do bem de família quando ocorre violação da boa-fé. O caso analisado pela Justiça paranaense trata de uma negociação de dívida. Um empresário ofereceu o próprio imóvel como garantia na negociação de R$ 650 mil em dívidas e depois alegou que ele não poderia ser penhorado por constituir bem de família. A credora, por sua vez, afirmou que o empresário teria violado o princípio da boa-fé ao usar a proteção legal do imóvel só após a formalização da penhora e a realização de vários atos judiciais consecutivos para tirar o bem do devedor. O Tribunal de Justiça do Paraná afastou a impenhorabilidade porque o empresário violou a boa-fé objetiva. Ao analisar o recurso, a relatora ministra Nancy Andrigui entendeu que o devedor não pode ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para posteriormente vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal e pedir a exclusão da penhora. Ainda segundo a magistrada, o proprietário não realizou nenhum ato para constituí-lo como bem de família. Com isso, os ministros da terceira turma concluíram que é possível oferecer o bem familiar como garantia de cumprimento do acordo celebrado.